Bom dia para vocês E eu preciso lavar meu cabelo Antes de ir Tô pegando água aqui da Moringa porque o do filtro Ainda tá filtrando, né, no caso Esse filtro de barro é ótimo, mas demora um pouquinho pra filtrar Além disso, tô aqui comendo uma banana Banana com água é uma ótima Ajuda aí pra um tichinho Tem morango lavado aqui também Tá muito doce Mas vitamina C, né Eu viajo à tarde, minhas malas já estão prontas Tô só acabando a mala de mão Então eu vou tomar um banho Pra eu ver os cabelinhos lavados E fiz o check online Só consegui lugar na ida No corredor, mas faz parte da vida Não é mesmo não veria o oceano Tá pensando bem? Acho que eu não veria o oceano de qualquer forma, não Estou almoçando agora Um prate tipicamente brasileiro Arroz, feijão e farofa de alho Temos também um carré e couve E é claro, né, que temas farofa e arroz Temos que ter o que é chia, não é mesmo? Senão também, né, vou perder minha característica forte Que é introduzir chia em tudo Melhor tirar logo antes que você esqueça Hum, tá bom, hein? Quem deu os pai? Mãe Oi Enquanto eu estiver fora, você vai colocar chia em tudo em minha homenagem? Vou Meu Deus, vou tentar lembrar disso Tenta, mãe Tem cálcio Muito obrigada Então está bem Quando eu voltar, faremos uma comemoração Acabei agora de editar o meu vídeo Pra embarque E, gente, é chocante Porque, tipo, agora são Meio dia e quarenta e sete Eu comecei a editar esse vídeo ontem Tipo assim, um e pouca da manhã, sabe? Fui terminar quase três horas E aí hoje fui finalizar E agora pra salvar São uns... Quer dizer, já foi metade disso Então foi o quê? Uns quarenta minutos pra salvar um vídeo Tá vendo? Por isso que eu gosto do Tube Space Lá é rapidinho Tudo é muito mais rapidinho Por conta realmente do computador, né? Lá tem o Mac Pro Já liguei pros meus avós Já falei com a minha madrinha Já falei com a minha outra avó Meus pais estão super ansiosos e felizes E é isso aí Tá quase chegando a hora do embarque Tomei banho Minha mãe fala que quando eu falo assim Parece que eu não estou com banho Mas não, porque eu estava morrendo Rolando e tomei Lavei meu cabelo Por conta Para poder assistir uma pacapota Não ajuda a identidade É açaí mesmo Tá, mozinho É mal de tchau pros meus pais Já tô com saudade Deles, dos cachorros, de casa Do Felipe Todo mundo ficou tão emocionado É a nossa primeira viagem internacional Nossa Da família, não é só a minha Tô muito feliz De verdade Quero muito ter uma GoPro ainda Pra poder filmar debaixo da água Tô chocada com esse computador Ele é muito fininho Ele é muito levinho Mas ao que parece Ele é muito potente Chocado Cara, eu fiquei roxa de fome Parei aqui pra salvar o vídeo Comprei uma coca Um pão de queijo muffin E um croissant O bichinho é caro Mas é gostoso, viu? Tudo que eu comi aqui Muito gostoso E dá pra sentar Tá vendo? Tem um sofazinho Bem legal Olha só que legal Tem tomada e USB Nas cadeiras E a minha só Acho que o meu computador Tava salvando E descarregou Quando foi 5 horas Eu tava aqui E aí deu tempo de eu acabar De editar o vídeo Agora eu tô salvando o vídeo De olhar as coisas com calma Cheguei no aeroporto de Miami E tava achando ali meu voo É o 1297 Aquele ali E eu tenho que ir Pro D5 Não tem como você chegar em cima da hora Nem pegar uma escala Tipo, menos de 3 horas Porque, cara Eu fiquei um século na fila da segurança Ainda passei pela imigração Foi tudo tranquilo Mas, né Enfim É tudo muito tempo É muita fila Muita gente Ainda mais vou ao internacional Então, realmente Tem que chegar cedo, né Não tem jeito Mas, tá tudo tranquilo Tô falando inglês já tem um tempo Já Desde que eu saí do Brasil Enfim Tudo foi em inglês até agora A imigração A segurança Mas, tá tudo tranquilo É bem realista Parece bom Mas, é um pouco assustador Olha só que legal Tem essa loja, né Aí, olha lá Lá no finalzinho Tem um quadro do Romero Brito Ah, sempre bom, né Achar talentos brasileiros Assim pelo mundo E o legal é que Todo lugar que eu passo Tem opções de saladas e tal Muito legal Só que aqui no aeroporto Tá 10 dólares a salada Ou seja, sairia uns 40 reais Chocante O voo atrasou Mas, estamos aqui Era pra eu chegar lá 10h20 Vou transferir e pegar Mas, aí eu vou chegar 10h50 Mas, já avisei Aqui estou eu de novo Só que agora eu fui na janela E esse voo é mais rápido também São 3 horas, eu acho Gente, mas eu estou com uma cara Mas, não é só a cara não, entendeu Eu estou destruída mesmo Porque, assim Foram 7 horas de um voo E, assim São 7 horas dele lá em cima, né Porque, na verdade É muito mais que isso Porque você chega cedo Eu estava no aeroporto Desde, tipo, 4 e pouca da tarde E ficamos um tempão Andando avião Aquela coisa toda Então, foram 7 horas, né Pra poder chegar nos Estados Unidos E depois de Miami pra cá Da conexão Miami-Los Angeles Foram 4 horas e 50 e pouco Ou seja, quase 5 horas mais de avião Foram todo 12 horas de avião Então, assim, né Um pouquinho acabada Morta de fome Mas, eu estou muito feliz Achei a casa um amor A Tereza é um amor Me adorou, graças a Deus Também gostei muito dela É, só vou ter eu e mais uma menina Então, acho que vai ser tudo tranquilo Agora eu vou sair Porque eu preciso de um adaptador Porque, senão, eu não consigo usar Meu computador Eu tenho que editar vídeo Tenho que fazer de coisa Ai, meu Deus Então, eu vou sair pra comprar isso E o meu chip de celular Porque quando eu sair daqui Já fica contactável É como nos filmes Essa paradinha de estacionamento Ainda aceita cartão Arrasou Comida, 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 comida Nesse lugar aqui Dá pra você montar a sua salada Ou tem alguns vários tipos de salada prontas aqui Salada de frango Com macarrão Eu peguei essa aqui E também um frango aqui pela metade Que tá R$5,94 E essa aqui tá R$3,49 E aqui tem o frango inteiro Tem meio frango Tem um frango com ervas E batata assada Aqui tem muita opção vegana Muita salada Tô chocada É pertinho de onde eu tô Essa aqui parece uma loja tipo Longe americano Se chama Rainbow Acris E é isso Vou pagar E vamos nessa Olha isso Eu peguei até um atalho Eu vi a menina fazendo isso Ela sai mais ou menos do mesmo lugar que eu Eu ia por essa rua e vim por fora Aí fiquei só observando Na minha espada Duvida de se aprende como Quem já sabe fazer Ai, muito bom, cara Pertinho de lugar que vende salada Ai Ai, muito apimentado Esse papá que eu comprei Dá fácil, fácil Pra dois dias Mas eu não sei Se eu posso guardar a coisa na geladeira dela Então eu vou perguntar Vamos torcer Achei aqui na Seven Cartões de crédito Sobre pagos E chip de celular Só que tem uma T-Mobile do outro lado da rua Todo lugar que eu tô parando Tem frutinha Sanduíche natural E essas coisinhas Então Bom saber, né Consegui achar o meu chip Achei na T-Mobile E eu paguei 50 dólares Foi 50 dólares Pra ficar Ilimitado Tipo Ligação limitada Dado limitado Tudo limitado Então achei que foi bem legal Eu tinha visto na Seven Mas aí tinha o selinho da T-Mobile Então tinha uma T-Mobile do outro lado da rua Então fui lá, foi ótimo Porque eu dei meu celular pro menino Tipo, ele fez tudo pra mim Eu já saí de lá Com tudo funcionando Fora isso Comi um almocinho muito gostoso Pra mim foi ok A única coisa que eu errei Foi que eu não li direitinho E a salada que eu peguei Era Tinha um tipo de pimenta, entendeu Por isso que era muito picante Então na próxima vez Quando eu ler o ingrediente Que eu não entender Eu não vou ficar achando, né Eu vou procurar no Google Já baixei o aplicativo do Google Tradutor pro meu celular Comprei o adaptador também Na T-Mobile Foram 30 dólares E agora tá tudo funcionando Então, né Tô tranquila Gravei um tour pelo quarto Onde eu tô ficando pra vocês Então eu devo liberar logo depois desse vídeo No Brasil são 4 horas a mais do que aqui Então tipo assim Se agora são 6 horas aqui No Brasil são 10 da noite Agora 6 da noite Eu já tô tipo muito cansada E na verdade é porque São tipo 10 horas no meu corpinho ainda, né Ainda não me acostumei Porque, né Acabei de chegar Então é isso Agora eu vou descansar um pouquinho Tô tipo bem acabada Porquanto todas as horas de voo E eu tô realmente sem dormir direito Já faz uns dias ainda No caso acho que 3 dias Então Se colocar o soninho em dia Então é isso, amorzinhos Eu vou deixar aqui no cantinho A playlist com os vídeos do intercâmbio Pra se você perdeu algum E seguimos juntos aqui Tá bom? Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau